Olá, pessoal! Eu recebi um pedido e hoje vamos testar o Zemana Antilogger. Ele não é um antivírus, é um software baseado apenas na tecnologia HIPs, ou seja, no sistema de prevenção de invasões do computador. Essa opção atualizações apenas atualiza o software, pois, como disse, ele não dispõe de assinaturas. Já fiz a instalação prévia do programa, foram mantidas as configurações padrão e, como sempre, nada foi alterado. Vamos agora verificar o consumo de recursos do computador. O Zemana utiliza algo em torno de 11 MB de memória RAM. Bem, tenho aqui uma lista de links nocivos e vamos dar início ao teste. Ele detectou uma ameaça. Este arquivo está tentando injetar um código em um de seus aplicativos e isto poderia ganhar acesso total ao sistema. Não clique em permitir, a menos que isso seja um pedido legítimo. Então, vamos bloquear. E aí E aí A mesma informação de que este arquivo lupea.ez está tentando injetar código em um de seus aplicativos. Vamos bloquear. Este é um bug software. Vamos bloquear. Vamos manter o bloqueio. Este é um falso dispositivo de segurança de um banco brasileiro. Vou eliminar este processo para que possamos dar continuidade ao teste. Vamos bloquear. Vamos bloquear. Vamos bloquear. Este arquivo está tentando copiar a si mesmo no registro. Vamos bloquear. Vamos bloquear. Vamos bloquear. Vamos bloquear. Vamos bloquear. Vamos bloquear. Ok. Vamos para o próximo link. Aqui. Vamos bloquear. 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 Este é um RUG software. E que não foi detectado pelo Zemana. Este também é um RUG software. E que não foi detectado pelo Zemana. E que não foi detectado pelo Zemana. Este arquivo aparentemente está com problemas. Não, ele foi detectado pelo Zemana. Vamos bloquear o acesso. Este link está fora do ar. Este também está fora do ar. Este foi detectado. Vamos manter o bloqueio. E por último. Observem que este RUG está presente na memória RAM. Copycat. Assim como este Trojan. Bem, como não é possível nenhum tipo de escaneamento com o Zemana. Vou agora reinicializar o computador. Vou passar o CCleaner. E volto com os resultados do malwarebytes. Eu já retorno. Ao final do processo de escaneamento do malwarebytes, foram encontrados 14 objetos infectados. Vamos eliminá-los todos. Como não temos itens nocivos presentes na memória RAM. Como não temos itens nocivos presentes na memória RAM, não há necessidade de reinicializarmos o computador. Vou agora fazer um escaneamento com o RITMAN Pro e retorno ao final do processo com os resultados. Ao final da verificação do RITMAN Pro, foram encontrados vários objetos contaminados. Trojan, por malwares, spyware e mais dois Trojans e este malware. Vou agora fazer um escaneamento com o superantispyware e também com o Norton Power Eraser e já retorno com os resultados. Ao final do escaneamento do superantispyware, foram detectados arquivos de Trojan, registros de arquivos de Trojan. E o Norton Power Eraser e o Norton Power Eraser detectou várias ameaças. Bem, o meu veredicto a respeito do Zemana Antilogger. Antes de mais nada, o Zemana é um software produzido na Turquia. Ele é semelhante ao Fretfire. O Zemana, que é um software pago, apresentou uma performance muito ruim neste teste, pois não detectou vários Trojans, spywares, rug softwares e malwares a que foi exposto. Precisa melhorar muito o seu HIPS. Bem, era isto por hoje. Deixe os seus comentários, sugestões, opiniões e visite o meu blog, seumicroseguro.com. O meu Twitter é victorh2007. Até a próxima!